Música Bem galerinha voltamos Roosevelt Potter aqui na área para enfrentar mais outro boss no jogo Dark Souls 3 Com a nossa querida personagem da vez aí, o Maturme, é o Maturme aí do filme Kill Bill É isso aí galera, chegamos aqui na porta do Lord Valnyr Mais outro boss aí do jogo, o Maturme tá detonando tudo, eu vou tentar galera matar os bosses solo Não sei, tô pensando aqui, por enquanto tá solo né, mas vambora, vamos ver o que vai dar E é isso aí galerinha, vamos para mais outro boss, lembrando, chinelada no joinha galerinha, aquela chinelada bem dada no joinha E quem não for inscrito se inscreva galera, vamos que vamos para mais outro boss E quem não for inscrito se inscreveratte ao canal, trickle youtube, e se inscrevawhat Você vai salvar wil 3 desempenho, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E vamos lá. Florzinha verde. Serolzinho na katana. E vamos partir. Uma bolinha já foi. E vamos lá. Eita nóis. Mas já foi. Mais outro boss aí derrotado por ela. Uma tournament do filme que ouviu. Que loucura. A sua bela katana aí. Eita nóis. Agora vamos ver uns bosses mais cascudo, galera. A partir daqui vem uns bosses mais cascudo. Viu? Vamos ver se eu consigo aí. Eu acho que eu vou chamar ajuda. Ela tá meio sozinha uma tournament. Eu não sei. Solitária, né? Eu sei que ela no filme ela matou tudo solo. Eu deixo todo mundo solo com a katana, né? Ela e a katana. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, galerinha. Até o próximo, boys. Eu retorno com mais uma tournament do filme que ouviu. E fui. E fui. E fui.